Olá, boa noite pra você. Novo recorde de mortes pela covid-19 no Espírito Santo. Foram 39 vidas perdidas em 24 horas. Ao todo, já são 737 óbitos, mortes no estado. E o número de casos se aproxima dos 17 mil. Diante do avanço da pandemia, hospitais do interior do estado já estão sendo preparados para um possível aumento nas mortes. Quem tem mais detalhes ao vivo é o repórter Vitor Zuccolotti. Boa noite, Vitor. Isabela, boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, os hospitais do interior estão se preparando. A gente vai ver agora uma imagem de um contêiner refrigerado que foi instalado no hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Você viu essas imagens já em outras matérias. Pois é, um contêiner desse que funciona como um necrotério, basicamente, nos hospitais, ele vai ser instalado agora no hospital Roberto Silvares, que fica na região de São Mateus. A expectativa é que esse contêiner refrigerado, que vai funcionar como necrotério, ele deve ficar ali no hospital por cerca de três meses. Vai ser, então, alugado de início. Vale ressaltar que, atualmente, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o hospital Roberto Silvares, lá em São Mateus, ele conta com 22 leitos de UTI e 14 leitos estão ocupados atualmente. Bom, infelizmente, por falar em mortes, você assistiu aqui no TN2, no início dessa semana, que a gente passou aí os dados da segunda fase do inquérito sorológico, que mostrou que mais de 200 mil capixabas já tiveram aí algum contato com o coronavírus. Um detalhe que também chamou a atenção é que a maioria são negros e pardos. Por conta disso, representantes do movimento negro aqui no Espírito Santo fizeram hoje pela manhã um protesto lá em frente ao Palácio Anchieta. Fincaram cruzes brancas e pretas, né? Cruzes brancas e pretas, simbolizando aí as pessoas que acabaram perdendo as suas vidas por conta do coronavírus. Além disso, elaboraram um documento com mais de 100 reivindicações, pedindo mais ações para ajudar as pessoas com vulnerabilidade. Detalhe, então, gente, 70% dos casos confirmados de Covid aqui no Estado afetam a negros e pardos. Isso também representa a maioria da população de baixa renda ou que exerce algum trabalho braçal. Agora a gente muda de assunto porque o governador Renato Casagrande completa hoje 14 dias contagiados aí por conta do coronavírus. Só que ele não apresenta mais nenhum sintoma, nem febre, nem dor, nem tosse. E agora vai realizar um novo exame para saber se ele continua com a doença. Vale lembrar também que a esposa, né? Primeira-dama, Maria Virgínia, e a mãe do Renato Casagrande, a dona Ana Venturin, também testaram positivo. As duas chegaram a ficar internadas aí num hospital particular. A dona Ana ficou sete dias. Ela tem 87 anos, mas agora as duas já estão em casa, em isolamento domiciliar. O governador também, mas vai realizar um novo teste. Bom, Isabela, essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio, que tem mais detalhes, né, sobre os números que todo dia estão sendo atualizados no painel da Covid-19. É com você aí no estúdio. Isso mesmo, Vitor. Muito obrigada pelas informações. Olha, gente, amanhã, dia 5 de junho, o Estado completa três meses do primeiro registro de coronavírus. No dia 5 de março, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou o primeiro caso. Foi uma mulher de 37 anos que havia retornado da Itália, país que foi o epicentro da doença na Europa. Os casos foram avançando, como a gente tem acompanhado diariamente aqui no telejornal, e hoje a gente bateu um novo recorde de mortes. São 39 pessoas que perderam a vida em 24 horas. A gente tem um total aqui no painel hoje de 737 óbitos. E um total de casos que já beiram os 17 mil. São 16.894 casos. Ou seja, de ontem para hoje, além dessa quantidade de mortes, foram 700 casos confirmados. Ou seja, de pessoas que estavam com sintomas, deram entrada em hospitais, em UPAs, fizeram exame e foram confirmados. Imagina ainda quantos estão para confirmar, né? Agora a gente vê aqui no painel a quantidade de casos por municípios e bairros. Hoje, Vitória está liderando, ultrapassou a serra, tem 2.987 casos. Na sequência, a serra apenas com 7 casos a menos. Vitória quase chegando, Vila Velha, perdão, quase chegando lá também, com muitos casos. E a gente chama atenção para a Colatina, com 427 casos. Os bairros são praticamente os mesmos. Vitória com Jardim Camburi, Vila Velha Praia da Costa. Na sequência, esses bairros que já começaram, né? Com esses primeiros contaminados, infelizmente, foi se disseminando. Agora a gente tem uma outra tela aqui no painel Covid, que são os casos divididos por regiões, aqui no Espírito Santo. Olha só, esse painel, lembrando, você pode acessar em casa também. A região metropolitana está concentrando hoje a maior quantidade de casos. Ou seja, são quase 17 mil, nós temos 12.500 casos somente aqui, nesses sete municípios da região metropolitana. E na sequência, tem Sul, com 1.800, a região central, Norte e demais estados. A gente chama atenção para evitar essa disseminação do coronavírus. Porque, gente, essa curva crescente de casos, a gente sabe que a demanda também por testes é maior, né? E o subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado explicou hoje quem que vai ampliar os casos e também quem vai ter prioridade na hora de fazer... Perdão, vai ampliar os testes e explicou quem vai ter prioridade. Falou ainda dessa alta taxa de transmissão do vírus. Vamos ouvir a entrevista. Nós temos hoje uma taxa de transmissão de 1,8, ou seja, a cada 10 pessoas contaminadas, elas podem transmitir para 18 pessoas contaminadas. Isso aumenta muito o número de pessoas que vão adoecer de forma grave, que precisam de hospital, que precisam de alternar em UTI. Então, nós estamos, neste momento, enfrentando o momento mais crítico da pandemia do Covid-19. Nós não temos condição de testar todas as pessoas com sintomas. É uma realidade brasileira, pouquíssimos países do mundo fizeram essa testagem. Então, tem pacientes específicos para ser testados. A gestante, o idoso, profissional de saúde, de segurança, aquele que tem mais de 45 anos. Nós também estamos ampliando a testagem de pessoas de 45 anos ou mais que têm alguma doença de base. Um hotel está recebendo idosos que testaram positivo para o coronavírus e não tem onde ficar na serra. Os quartos foram alugados pela prefeitura. Recuperar, recobrar a saúde, ganhar novas forças. Para eles, que já não são mais tão jovens, o verbo recuperar é ainda mais significativo. Cada varandinha desta aqui, cada sacada, é um quarto de hotel. Os hóspedes são idosos com 60 anos ou mais ou pessoas com deficiência que foram diagnosticadas com coronavírus, mas que estão com sintomas leves da doença. Esses hóspedes viviam em vulnerabilidade social e foram trazidos para cá para se cuidarem e também para que a doença não circule, para que o vírus não circule. 30 leitos deste hotel em Nova Almeida, na Serra, foram alugados pela prefeitura do município para receber estes públicos vulneráveis e especiais. É o primeiro projeto neste segmento aqui no Espírito Santo. Vários foram os critérios que a gente teve nessa busca. Além da estrutura e dos procedimentos de segurança e biossegurança, também esse olhar para o social, abrindo as portas com todos os cuidados dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individuais, garantindo nesse momento que a gente possa ofertar acolhimento a essas pessoas. Cuidadores de idosos trabalham totalmente paramentados para evitar a contaminação. Mesmo com os sintomas leves, os hóspedes barra pacientes recebem monitoramento de profissionais da saúde três vezes por semana. Três vezes por semana nós temos enfermeiros aqui monitorando, acompanhando. Uma vez por semana nós temos um geriatra que vem aqui, que acompanha, que atende. Para além disso, os cuidadores diariamente anotam a evolução do quadro desse idoso, dessa pessoa que está aqui, e entra em contato através do sistema telemedicina com o médico que diariamente está nos dando suporte. A secretária de junta explica ainda como funciona a vinda destes idosos e pessoas com deficiências para cá. Primeira porta, nós temos quatro serviços de acolhimento de idosos. Nesse serviço de acolhimento tem um idoso que testou positivo lá. Desse serviço de acolhimento virá para o hotel e ficará aqui e cumprirá seu isolamento aqui no hotel. Uma outra porta de entrada é através do serviço especializado de atendimento em domicílio ao idoso. Esse serviço a família aciona através dos CREAS. Essa equipe vai até a residência desta família que tem esse idoso, fará o atendimento, cumprindo o protocolo, testou positivo. A família não tem condição de isolar, nós ofertamos esse serviço. Muitos hotéis da cidade não quiseram alugar os leitos para que os estabelecimentos não ficassem rotulados com adjetivos negativos, com estigmas que infelizmente são atribuídos ao coronavírus. Por isso, é preciso ressaltar aqui a sensibilidade do hotel, que mesmo com a possibilidade do preconceito, optou por apoiar a recuperação. Esse hotel foi muito aberto no sentido de nos garantir esse isolamento e também no entendimento de que são pessoas que não têm, muitas vezes, condições financeiras e suas famílias também, e estão conosco em virtude dessa vulnerabilidade. O cadastro para uma vaga no hotel pode ser feito nos CREAS do município que fica em Laranjeiras e Serra Sede. Para mais informações, anote aí o telefone 3328-6717 ou 3291-5521. Uma linha de crédito deve ser disponibilizada para o setor de turismo na próxima semana. Esse foi um dos primeiros setores a serem afetados pela pandemia. Mais de 170 mil pessoas foram prejudicadas. Aeroporto praticamente sem voos, hotéis sem turistas, cidades vazias. Os reflexos do isolamento social vêm sido sentidos pelo setor do turismo no estado. Os indicadores mostram que o Espírito Santo teve a segunda maior queda nas atividades turísticas do país. Só no mês de março, a redução foi de mais de 30% quando comparada com o mesmo período do ano passado. A gente percebe que esse indicador que mede o volume de atividade turística desenvolvido na economia da bichava nesse primeiro trimestre, ele apresentou queda em todas as bases de comparação. Principalmente em relação ao trimestre anterior, no quarto trimestre de 2019. Os dados divulgados nessa quinta-feira são resultado de um estudo feito pelo governo em parceria com o Instituto Jones Santos Neves. Os impactos da queda na receita são sentidos por mais de 170 mil pessoas que têm o turismo como fonte de renda aqui no estado. A maior parte delas são trabalhadores informais no setor de alimentação, transporte e hotelaria. Principalmente nos setores de alimentação e transporte, que é onde se encontram ocupadas a maior parte dessas ocupações de atividades turísticas. Em termos percentuais, isso representa cerca de 9,4% do total de ocupações da economia de capixava. Diante de dados tão desanimadores, o secretário de turismo do estado apresentou as ações previstas para a retomada das atividades aqui no Espírito Santo. Uma delas é a concessão de uma linha de crédito para o setor, que deve ficar disponível a partir da próxima semana. Continuamos dialogando com bancos honestos, com o próprio Ministério do Turismo, que chegou a anunciar uma linha de 5 bilhões de reais à disposição do turismo. destes 50 milhões iriam para catalogio, para investimento, para projetos de turismo do estado do Espírito Santo, mas ainda não foi, infelizmente, disponibilizado para a operacionalização, o que a gente acredita, deseja que aconteça para a próxima semana. Em instantes, você confere que no TN2, a operação da polícia prende 66 pessoas em flagrante e retira de circulação mais de 20 armas de fogo. Agora, imagens ao vivo do trânsito na reta do aeroporto, a gente já volta. Estamos de volta e agora falando dos casos de polícia. Quem tem as informações é o repórter Vitor Zuccolotti. Vitor, são duas ocorrências em venda nova do imigrante, não é isso? É isso mesmo, Isabela. Duas ocorrências do que aconteceu em venda nova do imigrante. Vou contar a primeira para vocês. É que duas pessoas foram presas, suspeitas de tentar matar uma mulher de 43 anos e um dos suspeitos aí é vizinho dessa mulher. A tentativa foi na noite de terça-feira e a motivação foi uma briga por causa de um terreno. A vítima, ela comprou o terreno do suspeito e na hora de fazer a documentação, houve um desentendimento, um desacordo com relação à metragem do lote. Desde então, segundo a vítima, esse suspeito começou a ameaçá-la. Então, na terça-feira à noite, o suspeito atirou seis vezes na vizinha, uma mulher de 43 anos que estava passando por uma rua de moto. Inclusive, um dos tiros atingiu a motocicleta. O atirador e um amigo dele, que foi considerado comparsa, foram presos em uma casa e autuados em flagrante, por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e também sem possibilidade de defesa da vítima. Mas não terminou por aí, não teve mais situação em Vendanova. Um homem de 32 anos estava sendo investigado pela delegacia de narcóticos lá da região. Foi preso hoje de manhã. Além de droga, a polícia também encontrou com ele uma carteira com brasão da polícia civil. Só que, é claro, essa carteira era falsificada. Ele já estava sendo investigado há alguns meses porque ele levava cocaína, ele pegava cocaína aqui de Viana, levava para o interior do estado, misturava com outros produtos e revendia. E fazia isso a cada 15 dias. Se que ele foi preso, além dessa carteira aí falsificada, foi encontrado também 43 papelotes de cocaína. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Além disso, ainda não estava com a CNH, dirigia sem habilitação e também porque estava utilizando documento falso, dizendo aí que era policial civil, só que isso não era. Ele não era, né? Então, todos os envolvidos nesses casos em Venda Nova foram enviados para o centro de triagem de Viana. Volto com você, Isabela. Obrigada, Vitor, pelas informações. Olha, mais de 60 pessoas foram presas durante uma operação da polícia em todo o estado. 21 armas de fogo foram apreendidas. Mais de 100 mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a operação sentinela. Dentro das casas, a polícia encontrou drogas, 21 armas, munições e dinheiro. 66 pessoas foram presas em flagrante. Primeiro, nós fazemos o cerco tático em toda a Grande Vitória e em todo o estado do Espírito Santo. Naqueles pontos onde a inteligência nos remete, que são pontos estratégicos para nós estados. Segundo, nós vamos para a operação Blitz. Aí, tentando prender pessoas comandadas de prisão e aquelas que estão portando arma de fogo e drogas. Depois, a gente vai para aqueles bairros onde o índice de homicídio e tráfico de drogas estão elevados, fazendo a operação de saturação. E, por fim, para poder fechar o pacote, a gente entra com a operação sentinela para cumprir os mandados de busca e apreensão naqueles locais onde a inteligência detecta que tem armas, drogas e pessoas comandadas de prisão. Durante a operação, ainda foram cumpridos 28 mandados de prisão. Desses, 5 eram criminosos procurados pelo crime de homicídio. Dois dos criminosos estavam escondidos na Grande Vitória e os outros no interior do estado. A operação sentinela começou à meia-noite de hoje. Essa já é a segunda vez que ela é deflagrada e acontece em todo o Espírito Santo. Um trabalho feito com base no serviço de inteligência da Polícia Militar, que conta com a ajuda da população. Eu avalio o resultado como excelente. Nessa sequência, nós temos os indicadores caindo, as apreensões de armas subindo e o cumprimento de mandado de prisão também subindo. Principalmente dos homicidas. A operação que veio para ficar no planejamento da Polícia Militar, ela é municiada com informações do nosso serviço de inteligência. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Em instantes, você confere aqui no TN2, na contramão da crise, um setor que está aumentando o faturamento e contratando o de jogos eletrônicos. Agora imagens ao vivo para você do trânsito na reta da PEN e a gente volta bem rapidinho. A busca por entretenimento online cresceu durante a pandemia. A venda de jogos eletrônicos no país aumentou 200% em relação ao mês de março deste ano. Pode ser no celular, para dar aquela relaxada enquanto não dá a hora do serviço, para poder passar o tempo. Pode ser também pelo computador, concentrado em todos os comandos. Vai, só dominar, só dominar. Tem mais um para eu fazer uns conflitos. O João, por exemplo, como não está tendo aula, virou um expert no assunto. Game é quase o seu sobrenome durante esses tempos difíceis. Os games, eles se tornaram uma válvula de escape, para a gente que está o dia inteiro em casa e não pode se encontrar com os amigos, não pode sair, não pode jogar uma bola. Então, a gente está usando disso para poder se encontrar no Discord, que é a nossa ferramenta de comunicação, e se divertir um pouco, fazer uma gameplay. E a gente acaba fazendo também lives, transmitindo a nossa gameplay na Twitch. No final das contas, se não dá para marcar aquele rolê, os encontros acontecem virtualmente, jogando. A gente marca para jogar, a gente marca de se encontrar no Discord tal hora, para poder se divertir e dar umas risadas. Então, acaba que as pessoas começaram a se dedicar cada vez mais aos games hoje. Nesses tempos de pandemia, a situação financeira está apertada para os trabalhadores e também para as empresas. Mas tem um segmento que está nadando contra a corrente. Na contramão, quem está faturando bastante durante a pandemia é o mercado de games. O nosso mercado é um mercado tradicionalmente digital, de jogos e serviços relacionados a jogos para empresas. Então, a gente acabou que está recebendo bastante demanda. Tem muita empresa precisando fazer uma transformação digital, mudar a forma como lida com os clientes, com os processos, com a produção dos produtos. Ao mesmo tempo, tem muita gente procurando entretenimento, muita gente procurando diversão. E a gente pode atender todos esses nichos. Num momento onde o melhor é ficar dentro de casa, o videogame pode ser uma ótima companhia. Eu fico muito feliz de poder empregar 14 pessoas fantásticas que trabalham com arte e trabalham proporcionando entretenimento e também educação, treinamento, melhoria de processo para toda a sociedade. A gente tinha que aproveitar para valorizar esse momento, uma coisa que, por definição, é inútil, que é a arte. Nesses tempos de hoje, está se mostrando fundamental. E mais do que só entretenimento, esse tipo de cultura, esse tipo de entendimento pode trazer muitos benefícios. Então, a gente tem que dialogar esses mundos cada vez mais. Muito bacana. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você.